Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Josélia e hoje eu vou fazer um tapetinho frufru, todo rosa. Ele vai ser de 80 por 50, vou usar o algodão cru duplo, vou fazer ele duplo para ele ficar bem durinho, para ele não ficar aquele tapete muito mole. Eu vou usar elanca rosa e eu vou começar agora fazendo os frufruzinhos. Primeiro eu vou passar o viés aqui no meu tecido duplo, que eu vou fazer duplo, ele fica bem certinho e eu vou passando aí, vou fazendo aí, vocês vão me acompanhando aí, tá? Não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal, assiste o vídeo pessoal, vai ser bem legal, vai ser um tapete com rosa e eu vou fazer o Sirius, que é para um salão de Sirius, né? E eu peguei essa encomenda e eu resolvi gravar para mostrar para vocês como é que eu faço. Vamos lá para o nosso passo a passo. Música 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 Olha só como é que está ficando meu tapetinho, vai ser embeiro rosa e aqui eu já fiz um desenho, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer no preto, mas eu vou preencher tudo ele e depois eu faço isso aqui, eu acho que vai ficar bem legal. Música 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 Música